E 68 cidades de Pernambuco tiveram reconhecida a situação de emergência por causa da estiagem que atinge o Estado. Os municípios que têm a situação de emergência ou calamidade pública reconhecida recebem recursos para serem usados na reconstrução das áreas destruídas por desastres. E também para socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e aquisição de cestas básicas e medicamentos.